Pessoal, eu trouxe um apartamento hoje pra vocês de três dormitórios com uma vista incrível no canto do pote. Vamos lá? Que vista incrível, não é mesmo? Deixe apartamento aqui no canto do pote, tem uma vista livre do mar, você se encontra na melhor localização do bairro. E agora eu vou mostrar todos os detalhes pra vocês. Já entramos aqui na tua sala, dois ambientes, uma sala bem espaçosa, bem aconchegante, cores neutras, pra você poder relaxar com a sua família, assistindo filme, assistindo uma série, assistindo futebol. Aqui a parte de jantar, você colocar com a mesa de jantar e desfrutar dos melhores momentos na mesa com a sua família. E nós já chegamos aqui na sua cozinha com balcão americano, toda mobiliada e também com alguns elétricos. Então você não precisa se preocupar com a mobília aqui neste apartamento. Inclusive lá nos dormitórios também não. Aqui você só vai colocar mantimento e a sua prataria, a sua louça. E esse apartamento realmente está fantástico. Lá no fundo, nós temos a área de serviço que também já tem mobília, já tem planejados pra atender aí a demanda do seu dia a dia. Bora agora conhecer a parte íntima deste lindo empreendimento, todo no fino porcelanato, já tem ar-condicionado já instalado, deixando o clima agradável, um ambiente bem climatizado pra você desfrutar dos melhores momentos pra sua família. E aqui na parte íntima, olha o detalhe de cada ambiente que o proprietário deixou aqui no apartamento. Banheiro social e nós vamos agora pra parte dos dormitórios. Já está cheio de mobília, você só tem que trazer as roupas de cama, as roupas aí do seu dia a dia e aproveitar aqui o momento do seu filho, tá? Pra ele estudar, pra ele assistir uma TV, já está todo preparado. Os planejados, um planejado bem bacana aqui também, do seu lado. Realmente esse apartamento tá fantástico e muito bonito, muito bonito mesmo. Bora agora pro segundo dormitório, que é a primeira suite do apartamento, também um belo planejado aqui até o teto. Uma escrivaninha aqui pra poder ler o livro, estudar, já tá adaptado pra colocar uma TV. Um quarto bem espaçoso, com boa parte de circulação, bem ar-condicionado. E aqui, ó, nós temos o banheiro desse dormitório com ventilação natural e temos também uma varanda exclusiva que é compartilhada com outro dormitório que nós acabamos de ver. E aqui, ó, no detalhe, nós temos um lugar reservado pra colocar os brinquedos das crianças. Bora agora conhecer a suite master, a suite do casal, a suite que tem vista mar, um belo planejado aqui. Um bom espaço de circulação aqui na sua suite e, ó, vista mar desse dormitório com banheiro também que tem ventilação natural. Isso é super importante pra não ter mofo dentro do seu dormitório. E vamos saindo agora nessa varanda gourmet, uma varanda gourmet maravilhosa pra você fazer aquele churrasco de responsa com a sua família, com seus convidados e desfrutar aqui de um momento agradável, com uma vista extraordinária. Se você gostou desse apartamento e você quer conhecer e marcar sua visita, entre em contato com a gente agora mesmo. Mas antes, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho pra receber todos os imóveis que nós vamos postar ao longo do tempo aqui no canal. Um abraço e tchau!